Ficou o céu descorado e a noite que se avizinha Vem descendo ao povoado como o trope gavelhinha Para a guiar com cuidado veio-lhe ao encontro a tardinha Não fosse a noite sozinha perder-se em caminho errado Vão as duas caminhando e como o sol já não arde Para o caminho ir mostrando a primeira estrela brilha Então diz a noite à tarde vai-te deitar minha filha Música 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 Música